No Vale do Aço, uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 64 anos que estava dentro de um buraco às margens da BR-381, em Santana do Paraíso. O idoso caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. E a história desse resgate teve início com uma pessoa especial. A impressionante história aconteceu em Santana do Paraíso, a pouco mais de 230 quilômetros da capital mineira. Antônio Batista Pinto, de 64 anos, teria ido colher cajus às margens da BR-381 quando caiu no poço de aproximadamente 10 metros de profundidade. A história poderia ter tido um final trágico se não fosse um único detalhe. Foi o filho dele quem o encontrou. O carro do Sr. Antônio ficou estacionado à margem da BR-381. a cerca de 30 metros do buraco onde ele caiu. Após oito horas dentro do poço, com fortes dores, com fome e com sede, mal sabia ele que quem iria encontrá-lo era o próprio filho que retornava de uma viagem. O José Eduardo é o filho do Sr. Antônio. Ele retornava de Salvador e viu o carro do pai estacionado à margem da rodovia. Ele conta que chegou a buzinar, mas decidiu seguir direto para a Ipatinga, onde mora. Achava que o pai estivesse à procura de abelhas. A gente tem abelha, então é normal para a gente deixar o carro na beirada da pista. Já era noite e o Sr. Antônio ainda não havia retornado para casa. Preocupado, o caminhoneiro voltou ao local onde o carro do pai estava. Foi aí, então, que ouviu os gritos de socorro. Quando foi à noite que eu voltei para estar procurando ele, né? E foi a hora que eu encostei no poço para abastecer. Igual de Fade, eu estava vindo para a casa da namorada e o Espírito Santo de Deus me tocou para mim voltar lá, né? Eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo, volta onde você viu o carro do seu pai. Aí voltei e me deparei com o carro na beirada da rodovia. Foi aonde eu subi o barranco e comecei a gritar. Foi aonde eu ouvi a voz dele falando, né? Que caiu dentro do buraco. Eu ouvi a voz, foi uma mistura, né? De alegria. Ele com a voz meio de... Um desespero, com alegria, né? De estar sendo encontrado. E como ele foi encontrado, como ele estava, qual foi a reação dele? Quando viu que foi o próprio filho quem o achou? Ele ficou numa alegria muito grande estar sendo encontrado. Ele que já tinha orado muito a Deus, clamado, pedido até a mãe dele, né? Minha avó, que já é falecida, para mandar um anjo, né? As palavras dele para estar sendo encontrado. Quando ele ouviu a minha voz, ele ficou mais calmo um pouco. E até o momento que eu envia de viagem, que eu passei, eu buzinei. Ele caiu por volta das 11 horas da manhã, ele escutou a buzinha do caminhão e tudo. Aí foi aonde eu falei com a minha mãe que ia namorar, igual eu te falei, e voltei. E deparei com essa cena. Para mim é satisfatório o Espírito Santo de Deus ter me tocado, para mim ter ido atrás do meu pai e achado ele. Porque se não acha... O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Sofreu fratura em um dos pés e está internado fora de perigo. Ai! Ai, tem as terras do novo. Ai! Felizinho, né, Sainte? Segura pra mim. Eu vou segurar aí. Boa! Eu vou soltar o tripé aqui, então, para ajudar você a tirar isso aí. Seu Antônio deverá passar por uma cirurgia. Para o filho dele, a história, com um final feliz, deixa muitas perguntas e uma única resposta. Graças a Deus, no momento certo, na hora certa, poderia ter vindo para a região de Montes Claros, né? E Deus me colocou no caminho ali para me passar, vir em casa e ver o carro e saber onde procurar. Porque se eu não passo ali, naquele momento, sabendo onde é que o carro está, como é que minha mãe ia procurar, até mesmo eu. A gente não tinha nem um rumo para estar procurando. A gente não tinha um rumo para estar procurando.